Hello galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no meio dessa bagunça porque eu estou organizando a minha mala pra viagem Nós estamos indo pra Balneário Camboriú uma cidade que eu não conheço uma cidade de praia mas eu não sei se o tempo vai estar tão favorável e dessa vez eu fiz a minha mala de um jeito diferente No último vídeo eu mostrei pra vocês como que eu fazia que eu montava meu look e botava tudo certinho fotografava o look e dessa vez eu não fiz isso eu fiz bem diferente e eu queria mostrar pra vocês e enquanto vocês estiverem assistindo esse vídeo eu já vou estar na viagem vou gravar vlog e vou também gravar stories então se você quiser acompanhar arroba Lopes Samara vai ter tudo por lá e também depois na outra semana eu já coloco o vlog aqui pra vocês bora lá que eu vou mostrar como que eu separei essas peças e como que eu fiz a minha mala dessa vez ah gente eu esqueci de comentar que a gente vai ficar uma semana lá e a gente vai de carro e vamos voltar de avião então serão acho que seis dias inteiros lá mais os dois de viagem pra ir e o domingo que a gente volta de manhã então seis dias, sete dias mais ou menos de viagem como lá a temperatura não está super calor vou levar uma blusa de frio e provavelmente outra no carro tô levando duas calças uma calça jeans essa aqui que é uma calça comprida mas é bem levinha e vou com uma outra dois shorts pra combina com tudo aí né pra ir pra praia, pra caminhar pra fazer qualquer coisa um vestido esse vestido é longo ele é muito bonito ele tá tudo amarrotado provavelmente até passe lá pra usar e aí como serão basicamente seis dias inteiros lá mas aí tem os dias da viagem de carro serão oito dias então eu tô levando oito blusas essa camisa né que eu tô levando e também essa aqui é de manga mas é super fininha mas o restante é mais ou menos t-shirt e blusinhas sem manga mesmo blusinhas leves pra ir pra praia e tudo então eu tô levando oito duas regatinhas na verdade esse aqui é até um cropped pra ir pra praia adoro ele pra ir pra praia e acho que super combina tô levando uma toalha de praia também porque eu gosto de enxugar assim com toalha tô levando aqui a minha necessaire de remédios e aí tem uns algodão aqui também é minha necessaire de maquiagem então toda maquiagem minha tá aqui base, essas coisas lencinho de maquilante tudo tá aqui é dois pijamas tô levando um com calça e um de short porque eu não sei como que vai tá se vai tá muito frio ou não daí eu separei aqui meus biquinis e minhas saídas de banho tô levando alguns não sei, como eu falei não sei se vai rolar muito praia mas eu tô levando, gente estou na esperança torcendo os dedinhos aqui meias e calcinhas aqui estou levando o meu shampoo condicionador e finalizador eu peguei da linha Nutri Cachos que eu adoro essa linha já falei pra vocês e também tô levando um desse um sachê que é da Cachos e Crescos que eu também gosto muito pra hidratar, né alguma coisa assim se precisar porque praia acaba que estraga, né se eu conseguir entrar na água e provavelmente eu use separei aqui três protetores que eu já tinha aqui em casa esse aqui todos três pro corpo levo bastante porque eu sou muito branca eu não gosto muito de sol então preciso levar bastante tô levando um tênis porque lá tem vários lugares pra fazer caminhada vou levar essa melissa de dedinhos e também vou levar uma chinela Havaiana mas Havaiana eu vou pegar amanhã é, separei aqui também, né esse perfume e um creme hidratante pro corpo e aí as outras coisas de beleza eu vou pegar amanhã e aqui tem meu chapéu de praia que tá bem sujinho bem velho talvez até compre outro e aqui eu separei três óculos vou mostrar pra vocês mas Samara pra que esse tanto de óculos gente, eu amo tirar foto e eu gosto de tirar foto com óculos diferentes porque aí fica parecendo que estou em vários lugares diferentes e aí eu peguei esses três né dois grandões que eu adoro um redondo um mais quadradinho e esse menorzinho eu acho que eu peguei três bem diferentes dá pra reserv... reservar não dá pra reserv... oh! dá pra revezar que aí não vai ficar a foto tudo igual com o mesmo óculos e é isso eu acho que eu não tô esquecendo de nada gente, já é o outro dia só pra mostrar pra vocês coloquei aqui a minha necessaire de shampoo condicionador aqui minha necessaire de produtinhos pro cabelo piranha liguinha essas coisas aqui minha necessaire com os produtinhos que eu tô usando pra pele desodorante e aqui algumas bijus também brinco colar alguma coisa assim e aqui também peguei sabonete pasta de dente e aí tô arrumando a bolsa que eu vou levar coloquei essa tiarinha aqui também pra eu usar e é isso acho que agora só falta meu sabonete mesmo que eu vou pôr aqui sabonete de rosto que eu vou usar até amanhã, né? torcer pra essa mala não dar mais de 23 quilos tá tudo pronto agora e aí eu separei esses looks essas peças básicas combinando um com o outro as cores pra eu poder montar lá os looks não sei se esse vai esse método vai dar certo porque como eu falei eu tinha mania de montar o look que eu ia usar no dia e fotografar então eu não sei ainda muito bem o cronograma por isso que eu não quis montar looks e eu acredito que desse jeito vai dar certo tô torcendo e é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe seu like deixe seu comentário aqui se você estiver assistindo os stories me conta o que vocês estão achando e eu espero curtir bastante essa viagem descansar um pouco mas também vou trabalhar que eu vou estar lá gravando pra vocês e dando dicas e tudo do pouquinho que eu pesquisei porque a gente decidiu viajar assim de última hora mas enfim espero que vocês gostem um beijo pra vocês e até mais tchau